O Teu Filho Salvador Aqui vemos, Mãe querida Consagrar-te o nosso amor Aqui vemos, Mãe querida Consagrar-te o nosso amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bem-vindos a todos os que aqui se encontram nesta tarde de primeiro sábado Bem como aqueles que nos acompanham pela televisão ou pela internet Vamos rezar o nosso terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria Como Nossa Senhora pediu em 10 de dezembro de 1925 Numa aparição à Irmã Lúcia Enquadrada na devoção dos primeiros sábados E no primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Nossa Senhora Do Evangelho de São Lucas Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem desposada com um homem chamado José E o nome da virgem era Maria Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo A primeira certeza que o anjo dá ao saudar a Virgem Maria É de que o Senhor está com ela E depois dirá Não temas, Maria Naquela nova hora da sua vida Cheia de imprevistos e mudanças de planos O Senhor mostra-se presente E a sua presença não deixa lugar para medos e inseguranças Parece-nos que à nossa volta Há sempre razões para sentirmos medo ou insegurança Quer seja pela ameaça de uma guerra mundial Quer seja pelas alterações climáticas Ou por tantas outras questões Que a nível mundial ou pessoal Nos deixam amedrontados Mas Deus diz-nos novamente Não temas, eu estou contigo Nas suas memórias, a irmã Lúcia relata-nos Uma frase dita pela Mãe do Céu Algo que nunca mais esqueceu Não desanimes, dizia Nossa Senhora Eu nunca te deixarei O meu imaculado coração Será o teu refúgio E o caminho que te conduzirá até Deus É no seu coração imaculado Que encontramos o caminho Que tanto procuramos Este caminho novo Que podemos percorrer sem medos Mesmo que implique uma mudança radical da nossa vida Neste coração Podemos caminhar na confiança De que Deus nunca nos abandona E na certeza de que nunca Havemos de ficar desamparados Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Como no céu Como no céu Seja feita a vossa vontade Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e nova da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e nova da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e nova da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e nova da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e nova da nossa glória. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrei-nos do fogo do inferno. Pai, salve-nos todas para o céu, e salve-nos nas mãos de Deus. Imaculado coração de Maria, sois o nosso refúgio, e o caminho para Deus. Santa Maria, sempre virgem escolhida, coração novo que Deus habita. Imaculado coração de Maria, sois o nosso refúgio, e o caminho para Deus. Segundo o mistério, contemplamos a visita de Nossa Senhora à Santa Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria disse então, A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Este mistério fala-nos da alegria de nos sabermos constantemente visitados pelo Senhor. Fomos escolhidos, chamados pelo nome, somos todos estimados e amados por Deus. Um Deus que quer estabelecer uma história de amor com cada um de nós. Mesmo que às vezes nos custa acreditar, quando temos esta certeza gravada no coração, vai crescendo em nós o desejo de a anunciar, de cantarmos o nosso Magnificat, o nosso cântico em ação de graças, por todas as maravilhas que o Senhor fez e continuará a fazer por nós. Os três pastorinhos sentiram, desde o primeiro momento, este amor imenso de Deus por eles. Este amor não foi sinónimo de ausência de sofrimentos ou contradições. Mas por entre todas as dificuldades que foram encontrando, não deixaram de cantar constantemente o seu Magnificat, agradecendo tudo o que Deus fez por eles. A Jacinta um dia, na sua doença, disse à Lúcia, Gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Quando lhe o digo muitas vezes, parece que tenho lume no peito, mas não me queimo. Peçamos à Virgem Maria, que como ela e como os pastorinhos, não nos esqueçamos de agradecer a Deus tudo o que Ele já fez por nós e lhe de dizer que o amamos. Pai Nosso, que estáis lá nos céus, Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Padre e Filho, e Espírito Santo, sigo dera-te em princípio e do que de sempre, e de em século a século. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nova Eva sem pecado, coração firme, que Deus escuta. Imaculado coração de Maria, sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Um anjo apareceu a uns pastores que pernoitavam nos campos, a anunciar-lhes que o Salvador tinha nascido. Os pastores foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Depois de terem visto, começaram a divulgar o que lhes tinham dito a respeito daquele menino. Os pastores, pobres e menosprezados pela sociedade da época, foram os primeiros a receber a alegre notícia da chegada do Messias, do seu Salvador. Acolheram-no de tal forma nos seus corações que começaram a divulgar tudo o que tinham visto e ouvido. Quando estamos cheios de nós mesmos, quando o mais importante para nós são os bens, o sucesso, o protagonismo, a nossa boa imagem, então temos dificuldade em reconhecer o Senhor nas simples manjedouras do dia a dia. Às vezes é através dos mais pequenos que Deus se manifesta e é através deles que Ele quer ser revelado. Tal como em Fátima, em que os instrumentos escolhidos por Deus para levar ao mundo esta mensagem foram três humildes pastores. O Papa Francisco, nas suas catequeses sobre vícios e virtudes, ao falar da humildade, dizia que a humildade é a porta de entrada para todas as virtudes. De facto, os pastorinhos ensinam-nos a virtude da humildade, pela qual chegaram a ver a Deus naquela luz que Nossa Senhora lhes trouxe. Peçamos à Virgem Maria, por intercessão dos pastorinhos, que nos ajuda a crescer na humildade. E peçamos por todas as crianças, para que sejam sempre protegidas e respeitadas, como o sinal do próprio Deus, que se fez criança no meio de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos vai hoje, e por mais das nossas ofensas, assim como o nosso pão do que a gente tenha pedido. E não nos deixe de ir em desacelar, mas me trai-nos de um homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora é a glória da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Senhor é convosco. Agora é a glória da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Senhor é convosco. Agora é a glória da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Senhor é convosco. Agora é a glória da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Senhor é convosco. Agora é a glória da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Senhor é convosco. Agora é a glória da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Senhor é convosco. Agora é a glória da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Senhor é convosco. Agora é a glória da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Bendita sois vós entre as mulheres, bendita ao fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o Senhor é convosco. Agora é a glória da nossa alma. Glória, pátria de filhão, e de Espírito e Santo. Se puder a ti de princípio, e nunca e de sempre, e de século a século, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, morai por nós, que porém é a glória. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Glória, salve-nos todas, para o céu principal e a minha irmãs. Amém. Santa Maria, revestida de beleza, Coração, coração do céu, que Deus exalta. Imaculado coração de Maria, Sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Quarto Mistério A apresentação do Menino Jesus no Tempo Do Evangelho segundo São Lucas Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, levaram o menino a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor e para oferecerem em sacrifício, como diz a lei do Senhor, duas rolas ou duas pombas. A Virgem Maria e São José ofereceram o menino ao Senhor. Sabiam que não lhes pertencia, que tudo o que era deles era um dom de Deus, uma doação total do amor e da misericórdia de Deus pela humanidade. Em Fátima, os pastorinhos sabiam que tudo era dom de Deus. Sabiam que a mensagem de paz e de misericórdia que Nossa Senhora comunicava através deles era um imenso dom de Deus. A Jacinta, na sua doença, oferecia tudo em sacrifício pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre e pela paz. E o Francisco, com a sua oração, consolava o seu Jesus, que lhe tinha parecido estar tão triste. em Fátima, em Fátima, o Papa Francisco dizia, a 13 de maio de 2017, lembrando o dom da vida dos pastorinhos, que a vida só pode sobreviver graças à generosidade de outra vida. De facto, a generosidade da nossa vida é sempre aquilo que pode gerar mais vida. que, como a Jacinta e o Francisco, saibamos oferecer a Deus tudo o que pudermos, até chegarmos a oferecer a própria vida, para que outros tenham vida em abundância. Rezemos também por todos aqueles que estão doentes, sobretudo pelos que estão perto da sua morte, para que encontrem esse sentido maior da vida no Senhor. Pai Nosso, Pai Nosso, sãs que me agradeçam seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja a fé e a vossa saudade, assim a terra como o Senhor. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tanta ação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, que o Senhor é convosco, bendita a sua voz, entre as minhas, e bendita a sua voz, e a Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, que o Senhor é convosco, bendita a sua voz, entre as minhas, e bendita a sua voz, e a Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, que o Senhor é convosco, bendita a sua voz, entre as minhas, e bendita a sua voz, entre as minhas, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, que o Senhor é convosco, bendita a sua voz, entre as minhas, e bendita a sua voz, e bendita a sua voz, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, que o Senhor é convosco, bendita a sua voz, entre as minhas, e bendita a sua voz, e bendita a sua voz, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia da graça, que o Senhor é convosco, bendita a sua voz, entre as minhas, e venha até o fruto do Vosso Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça do Senhor e do vosso, e venha até o fruto do Vosso Senhor Jesus. Amém. E venha até o fruto do Vosso Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pátria e Filho, e Espírito e Santo. Segunda era de princípio e conquece-se-me, e de século, século, ouro. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, e venha até o fruto do Vosso Senhor Jesus. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Santa Maria, carinhosa Mãe da vida, Coração Sábio, que Deus conheça. Imaculado Coração de Maria, Sois o nosso refúgio e o caminho para Deus. Quinto mistério, a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores. Sua mãe disse-lhe, Filho, por que nos fizeste isto? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes, Por que me procuráveis? Não sabias que devia estar em casa de meu pai? A resposta de Jesus à sua mãe é desconcertante. Uma mãe, na sua aflição por ter perdido o filho, perguntaria o mesmo. Contudo, Jesus, com a sua resposta, hoje remete-nos para algo mais profundo, para a questão, por que me procuráveis? Por que é que andamos à procura do Senhor? Será que o procuramos apenas quando necessitamos da sua ajuda para resolver os nossos problemas? Por vezes pode acontecer que procuremos o Senhor apenas quando sentimos a dor da sua aparente ausência, quando nos sentimos abandonados, sozinhos, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas Ele espera-nos em todas as horas, quer ir connosco para a nossa casa, estar no nosso cotidiano. O Francisco, nas suas horas de adoração ao Santíssimo, gostava de estar com o Nosso Senhor apenas para o consolar. E muitas vezes desaparecia no meio das brincadeiras para ir fazer companhia a Nosso Senhor e a Nossa Senhora através da oração do terço. Peçamos à Santíssima Virgem que nos ensina a rezar não só para pedir, mas também para agradecer e oferecer, para fazer companhia a Jesus e para deixar que Ele seja o companheiro de viagem de todas as horas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carai com nós, Jesus. Agora e a glória da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carai com nós, Jesus. Agora e a glória da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carai com nós, Jesus. Agora e a glória da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carai com nós, Jesus. Agora e a glória da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carai com nós, Jesus. Agora e a glória da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carai com nós, Jesus. Agora e a glória da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carai com nós, Jesus. Agora e a glória da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carai com nós, Jesus. Agora e a glória da nossa glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carai com nós, Jesus. Agora e a glória da nossa glória. Amém. Glória ao Pátria, de Filho e ao Espírito e Santo. Se puder a ti, no princípio e qualquer sempre, é de em século a século. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória a nós, que perdoe-nos a vós. Ó bom Jesus, perdoe-nos e livrae-nos do fogo do inferno. Glória a Deus, Amém. 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 O refúgio e o caminho para Deus. Nestas três Avemarias, aqui diante da imagem de Nossa Senhora, neste lugar onde ela apareceu, vamos recordar, no início deste mês, tão dedicada à devoção ao coração de Jesus, Também que aquilo que Nossa Senhora disse, que ao lado do coração de Jesus, Deus quer que sejamos também devotos do coração imaculado de Maria. Este coração que na aparição de junho, Nossa Senhora apresentou à Lúcia como refúgio e caminho para Deus. E nesta aparição também, Nossa Senhora disse à Lúcia, não desanimes, eu nunca te deixarei. Então, nos minutinhos de silêncio, confiemos à Nossa Senhora tudo aquilo que está no nosso coração, especialmente aquelas coisas que às vezes nos desanimam ou nos deixam tristes, e também pensamos que ela nos diga o que é que quer de nós, como dizia a Lúcia, o que é que Vosso Messias me quer? O que é que ela nos pede? Lembrando que uma das coisas que ela pediu em todas as aparições foi rezar e o terço todos os dias. Então, confiemos-lhe tudo o que trazemos connosco e confiemos-lhe também algum gesto, algo que lhe possamos oferecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha das famílias, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Salve Regina, Mãe de misericordiae, Vita no Cepo, A Mãe de Deus, A Mãe de Deus, A Mãe de Deus, Mãe de Deus, Amém de Deus, Mãe de Deus, Bendita sois vós, Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Com doces palavras, mando-nos bezar, oh Virgem Maria, para nos saltar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Amém. 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 Amém.